bora 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 rapidinho bora 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 na pele na pele na pele tem sevão bora 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 aí bora bora depois de depois Bora Bora Entrar no motel de moto Bora Poxa, embora Bora Bora Bora, pô Não, tá louco Fala pra mim 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 Bora Bora, bora Isso aí Bora, bora. Não, não. Depois, depois. Bora. 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 Depois, depois do serviço. Ah, tá. Desculpa aí. Bora. Porra, que é esse, cara? Ei, tu. Não, ok. Rapidinho. Não vou nada, pô. Bora, pô. Aí. Vai estar comigo? Bora. Vamos agora. Vamos lá atrás? Pode ser, vem comigo. Então, bora, vamos. Ó, tchau. Ó, ó. Ai, eu quero. Bora. É. É. Bora, bora. Depois, depois. Não. Vamos, Ju. Ah, para. Vamos. Ei, tu. Mais ninguém. Nossa. Tchau. Bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora. Fechou então, hein. Bora. Fechou? Bora, mano. É sério. Vai mesmo? Vamos. Bora, rapidinho? Vai, tchau, vai, tchau. Meia hora, meia hora. Meia hora, meia hora. Então, bora. Fechado. Bora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.